Será, será que eu serei o dono dessa festa? Ué, de uma imagem de tão modesta É viver sem a serra Cheio de euforia para testar O mundo inteiro espera Hoje é dia que eu me vou chorar Levem-o na sala para me santanizar Uma olhada pela revenda Levem-o na sala para me santanizar Uma olhada pela revenda Não acredito A vida que você está falando Na sala para me roxar e me cana E a tristeza Não pode pensar em chegar Diga a história do meu Será, será que eu serei o dono dessa festa? E o meu espelho meu Será, será que eu serei o dono dessa festa? Será que eu serei o dono dessa festa? Não pode pensar em chegar A vida que eu serei o dono dessa festa? E o meu espelho meu Será, será que eu serei o dono dessa festa? O meu espelho meu Será, será que eu serei o dono dessa festa? E a tristeza, e tem o que pensar em chegar Diga a espelha do meu, sem o que diria, que mais feliz que eu Diga a espelha do meu, sem o que diria, que mais feliz que eu Sonhar na custa grata, da seleta moral Mergulhei nessa pastia, na truque interior, a este camada Eu sei, acessivamente local, o que está na nossa Viajar nos passos bem-vindos, o que tudo é mais bonito Diga a espelha do meu, sem o que diria, que mais feliz que eu Sonhar na custa grata, da seleta moral E a tristeza, e tem o que pensar em chegar A tristeza é queバイ, que mais feliz que eu E a tristeza, e tem o que pensar em chegar A espelha do meu, sem o que diria, que mais feliz que eu Sonhar na custa grata-feiraでしょう 呪esa Aqui a infelha do meu, sem o que diria, que mais feliz que eu Música 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 Música